Música Olá amigos do portal tvprefeito.com Encerrou agora a eleição E o deputado Paulo Mello foi reconduzido como presidente da Assembleia Jurativa do Rio de Janeiro Eu vou conversar agora com o deputado e secretário Rafael Pissiani Rafael, deputado, como é que você se sente? Como é que você vê a vitória de Paulo Mello aqui na Assembleia? A reeleição dele? Olha, é um grande privilégio ter podido retornar a essa casa Manifestar o meu voto favorável à recondução do presidente Paulo Mello À condução do parlamento fluminense Porque isso simboliza o processo de transformação que o parlamento vem passando há 20 anos Iniciado com o atual governador Sérgio Cabral Continuado pelo ex-presidente Jorge Pissiani E que o presidente Paulo Mello com muita habilidade tem dado continuidade O parlamento avança e quem se beneficia é a população do estado do Rio de Janeiro Eu tenho um grande prazer em ser deputado estadual E hoje ver a Assembleia manifestar mais uma vez o seu desejo De continuar nesse rumo de transformações positivas para a população Meus parabéns ao presidente Paulo Mello e a toda a chapa que se elege ao lado dele Obrigado deputado TV Prefeito.com